Eu procurei a paz Fica, fica, fica comigo Senhor Os dias são maus, vem me socorrer Fica comigo Senhor Jesus Cristo é a paz Jesus Cristo é o amor Jesus Cristo é o domo do Salvador Jesus Cristo veio à terra Pra salvar o pecador Sofrendo sobre o madeiro amargador Fica, fica, fica comigo Senhor Os dias são maus, vem me socorrer Fica comigo Senhor Fica, fica, fica comigo Senhor Os dias são maus, vem me socorrer Fica comigo Senhor Fica comigo Senhor Fica comigo Senhor Fica comigo Senhor Fica comigo Senhor